Thiago ta falando aqui Se mamar o Luan ao vivo Dou 500 euros Pagaram ti Thiago Então manda 50% Como assim pagaram Adriana? Eu só aprendi Pra garantir Thiago Manda 50% Então sinmandais tu mamar Porra! Quer foder comigo? Porra, manda um travecão. Porra, tá de sacanagem? Eu daria, juro por Deus. É domingo, porra. Hoje é domingo, Ronaldo. É, porque passou as meia-noite, é. Então é hoje teu aniversário, moleque? É hoje. Foda-se. Drake, caralho, Drake, Drake KT, só vê aí. Boa tarde, ser bem-vindo a Drake. Drake Kits, Kits, sei lá. O cara não me estranhou, mas brabo. Krips, tu tá me escutando, irmão? Fala aí. Hum, é LGBT, né, Krips? É, vem Krips com... Ai. Terteza que esse maluco... Oi? Zebra, o puto e pobre só deu dois reais. Falaram que você é muito linda. Abri live no dia que tua nerd cai pra passar filme com os menores FDP. 120 não, mando nem um 12 na minha live. Você tem namorado? Namorado, quer dizer? Desculpa pra... Não? Porra. Pergunta a idade dela, Ronaldo. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Aí temos um problema. Por quê? Eu tô em 14 anos. Aí não dá, não. Doze anos. O que é aquilo ali atrás, ali? O quê? Ali, ó. Nas fotos. Ah, é meu... Aí lá é pra ela virar. Porra, Ronaldo. Aí não, mano. Eu falei no início da live. Tem uma pessoa que me dá mole, que me conçalha... Ronaldo, calma, porco! Não completa essa frase, Ronaldo. Pelo amor de Deus. Estamos na internet, Ronaldo. Vai da merda, menor. Não vou te soltar da cadeia. Não vou... Eu vou na cadeia fazer vlog. Ah, é tudo bem. Qual é, né? Você tá entendendo por que eu não deixo o Ronaldo fazer live sozinho aqui? No meu canal? No dele, faz o que ele... Aqui não, meu. Pra baritura, foda, 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 foda.